E aqui galera, a última coisa que ficou pendente, né? Ontem foi trocar esse filtro de gasolina aqui, né? Que eu acredito que a moto não tem originalmente um filtro de gasolina, mas alguém colocou. Então como as mangueiras já estão no tamanho, cortadas para esse filtro, né? E esse filtro com certeza já passou da data útil dele, eu vou trocar por um filtro novo que eu tenho aqui. É um filtrozinho genérico, mas pelo menos está novo melhor do que o que está ali. Então agora eu vou ver se eu consigo tirar um e colocar outro. Eu soltei a mangueira que estava aqui embaixo presa, que é a saída da torneira. Não pingou gasolina, senão que a bomba de gasolina está funcionando, né? Que não está saindo gasolina sem vácuo. Aí agora o que eu vou fazer é soltar duas braçadeiras plásticas dos dois lados aqui, tirar esse filtro e tentar colocar esse aqui no lugar. Então galera, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou cortar a braçadeira com um alicate de corte, vou tirar essa mangueira desse filtro e ver se a espessura desse ponto aqui é a mesma, porque eu estou achando que é mais fino. Se for a mesma, tudo bem, vai encaixar na mangueira. Se não, não vai, vai ficar vazando combustível, eu não vou trocar. Eu vou tirar só esse lado aqui por enquanto. Então galera, o que está acontecendo aqui? A mangueira está tão ressecada que desse lado, beleza, foi fácil tirar, mas do filtro está muito difícil e aí o que eu vou fazer? Eu vou tirar ela do outro lado da bomba de combustível para poder tirar todo esse pedaço de mangueira aqui. Só que existe uma chance muito grande dessa mangueira ressecada arrebentar. Aí eu estou aqui com o meu plano B. O meu plano B é trocar por um pedaço dessa mangueira de combustível aqui que eu tenho já há um tempo e dar certinho ali na torneira. Aí qualquer coisa eu passo direto sem o filtro aí. Esse filtro não é necessário, né? Mas, bora ver o que vai rolar. Então galera, o que eu tive que fazer? Eu tive que desencaixar ela desse lado, né? E ela saiu. E está muito ruim ali o estado da borracha. Está totalmente ressecada, né? E aí agora eu vou ver se eu troco e mantenho o filtro. Mas eu acho que pela situação disso aqui, eu vou simplesmente cortar um pedaço de mangueira do mesmo tamanho e vou usar essa mangueira aqui. Então galera, o que eu fiz aqui? Eu peguei a mangueira e eu estou fazendo uma... Mais ou menos como ela vai ficar, né? O ideal é ela passar aqui perto do parafuso, sem encostar no motor, né? E aí ela vai passar por baixo do coletor e vai lá para o outro lado. E aqui é como é que ela está lá do outro lado, né? Ela passa ali por baixo do coletor, ela vai vir por aqui e vai encaixar aqui. Aí se eu fosse simplesmente cortar ela justo, né? Eu teria que cortar ela aqui assim. Só que eu sei que essa mangueira aqui, ela dá uma encolhida com calor. Eu já usei ela bastante na DR, né? E eu tive que trocar algumas vezes. Então eu vou cortar um pouquinho maior, talvez aqui assim, né? Porque na hora que eu chegar para trás vai dar uma folguinha, mas aí se ela encolher, não tem problema. Beleza? Então vou cortar ela aqui e vou encaixar no lugar. Então, galera, agora que eu já fiz a marcação aqui do tamanho, eu vou só cortar aqui onde eu já passei o estilete a primeira vez. Um lado já estava bem cortado, o outro eu acabei de cortar. E aí vai ser esse pedacinho aqui que a gente vai colocar lá no lugar. Então agora que eu vou encaixar o primeiro lado, eu ainda não sei que braçadeiras eu uso aqui. Eu tenho essas braçadeiras amarelinhas aqui, mas eu não gosto muito delas. Mas eu vou testar elas por enquanto. A braçadeira não quer nem passar ali. Eu vou soltar um pouquinho o parafuso e ver se ela vai entrar. Se ela não entrar, vou ter que usar outra braçadeira. E aí a gente vê o que vai fazer. Beleza, a braçadeira passou, acho que ficou ótimo. Aí agora eu vou apertar um pouquinho. Lembrando que é só para dar uma vedação, isso não precisa ficar muito apertado. E agora vamos partir para o outro lado. Peguei um pano aqui para ver se eu consigo segurar bem a mangueira. Para poder encaixar no lugar. Ei, eu esqueci de botar a braçadeira antes. É que eu não conseguia encaixar. Se eu tomar um pano aqui para ver se eu pudesse, encaixou um pedacinho bora continuar encaixando aqui acho que agora foi até o final legal ficou legal a abraçadeira parece que vai ficar legal agora eu só vou dar um apertinho aí a chave philips não achava de fenda não sei se vai pegar legal ali mas bora ver qualquer coisa jogou mais para baixo e aperto por aqui acho que vai ficar melhor assim bora dar um aperto ver se vai ficar legal beleza apertado tá firme agora dá uma checada aí teoricamente agora assim que eu ligar a moto a gente vai ver gasolina fluindo aí e aí eu espero que não vaza obviamente galera vou falar que é bem bem interessante olha que legal olha que bacana a torneira vaca funcionando eu vou dar uma acelerada provavelmente o fluxo de gasolina vai aumentar é bem legal vou dar uma volta com a moto agora acho que não tá vazando nada e aí depois eu só finaliza o vídeo então galera o resultado final aí que a gente saiu dessas mangueiras secadas e com esse filtro velho né para uma mangueira com uma abraçadeira zinha de metal nova né e que e se tudo der certo vai ficar bem vedado não está encostando em nada ela passa pelo mesmo lugar que a outra passava eu acho que ficou bacana agora vou dar uma volta com a moto ver se ela tá vazando óleo ou não pela tampinha lá do óleo né e provavelmente agitar esse vídeo aí para vocês beleza galera vou fazer só mais um adendo do vídeo aí quando eu voltar da volta e aí a gente finaliza por aqui e aí e aí e aí e aí Obrigado.